Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu peguei aqui uma instrução, na verdade a primeira instrução do nosso curso da ESA e da SPSEX, que eu ministro para os nossos alunos, isso aqui é uma instrução onde a gente fala técnicas, como você melhora o seu desempenho nos estudos, o seu rendimento nos estudos, isso aqui é uma instrução que durou mais de 1 hora e 40 com os alunos, e eu peguei ela aqui para falar de um tópico que vocês sempre me perguntam, que são os resumos, então eu vou tentar aqui trazer de uma forma um pouco mais sucinta, rápida, para vocês, mas passar alguma informação relevante para todos vocês, tá bom? Resumos, pessoal, como que você deve resumir? Primeira coisa que você deve entender é que os seus resumos devem ser tópicos, então eu pego muito aluno que tenta transcrever tudo o que o professor está falando na aula e passar para o resumo, não é assim que funciona, mesmo porque se você fizer isso, você vai passar 2 horas em uma aula de 50 minutos, quiçá mais, quiçá 3 horas em uma aula de 40, 50 minutos, então não pode fazer isso, você não deve fazer isso, se você estuda num curso presencial, por exemplo, você não tem como fazer isso, não é verdade? Então, num curso online, como o nosso, por exemplo, você também não deve fazer isso, então anote tópicos, o que são tópicos? É isso aqui, eu ensino os alunos a fazerem mapas mentais, eu indico que eles façam mapas mentais também no curso, mas isso aqui são tópicos, então você tem, cada tópico desse aqui, você puxa novas informações, então isso aqui é um exemplo claro de tópicos, de um resumo feito em tópicos, tá? Pare a aula se for necessário, então cuidado com excessos, cuidado para não ficar parando a aula demais, para, como eu falei, não passar 3 horas em uma aula de 40, 50 minutos, revisa com os resumos, tá? Com os resumos que você fez e adicione informações, ou seja, você vai fazer um resumo hoje, tá? E aí, lógico, eu explico para os nossos alunos como que eles devem revisar, quando que ele deve estudar o material que ele viu hoje, quando que ele vai ver, tá? Com que frequência? Então, quando você for pegar o seu material, o seu resumo, para revisar, o que você faz? Você adiciona novas informações, então, peguei o meu resumo, vou revisar por ele, coloca mais informações, então coloca novos tópicos, né? Coloca novas informações, novas frases, novas datas, tá? Então faz isso, porque cada vez mais o seu resumo vai ficar rico de informações, tá? Diferencie por cores também, é uma coisa bem legal, inclusive para atingir, né? Atiçar ali a sua memória fotográfica, tá? Então, faça isso, agora cuidado com o excesso, para não perder tempo demais fazendo aqueles gráficos coloridos, né? Ficar colorindo o seu resumo, não perca tempo fazendo obra de arte, você tem que estudar, tá certo? Então, diferencie por cores, mas cuidado com os excessos, faça mapas mentais, né? Como esse aqui também, tá certo? E você pode também fazer resumos em áudio, ou seja, você pode fazer o seu resumo escrito, e a partir do resumo escrito, você faz um resumo em áudio, utilizando o seu próprio smartphone, né? Então você faz esse resumo de uma forma que você possa escutar ele no ônibus, de uma forma que você possa escutar ele em qualquer momento aí, que seja melhor, né? Para você, tá certo? E lembrando, pessoal, o resumo em áudio, ele tem que ser um resumo, ou seja, você não pode resumir uma aula de 50 minutos num áudio de uma hora, não faz sentido. Então, você tem que resumir uma aula de 50 minutos num áudio de 5, 6, 7 minutos, utilizando o seu resumo escrito, tá bom? Então, só trazer essas informações aqui, né? Lógico, tem muito mais coisa, a gente trata sobre diversas técnicas, como por exemplo a técnica Pomodoro, com os nossos alunos, tá bom? Eu espero que realmente você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, tá? Não esquece de me seguir no Instagram e curtir o vídeo aqui também, beleza? Forte abraço, fé na missão, tchau, tchau!